Olá Brasil, Oi Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Obrigado pelo carinho viu, muito obrigado a você que nos acompanha aqui pelo nosso portal nesse dia 3, 3 de fevereiro de 2022, é isso mesmo, dia 3, hoje é quinta-feira, que quinta-feira boa hein, maravilhosa, tava comentando aqui com o pessoal da rádio, do SB Notícias, da Rádio Brasil, é como tem chovido né, choveu bastante, está chovendo muito, está garoando, tá muito bom, desde sexta-feira passada né, quando iniciou aí as chuvas aqui na nossa região e eu quero aqui começar o nosso jornal de hoje, dando aí um, saudando né, ao pessoal lá da Secretaria de Educação aqui de Santa Bárbara do Oeste, um abraço aí a todas as meninas, pessoal da Secretaria de Educação, pessoal voltando aí as atividades, as aulas, criançada, os professores né, o pessoal, os agentes, os educadores, é isso aí, ser professor não é fácil hein, então vamos que vamos, vamos pra frente que atrás está cheio de gente né, valeu pelo carinho. Vamos colocar aqui o WhatsApp, o WhatsApp pra você que tem um problema na sua rua, no seu bairro, você envia pra este número aqui tá, 997824426. Compartilhem aqui o nosso programa, se inscreva no canal da TV SB Notícias, clique aí no gostei e ative o sininho, tá bom? Então tá aí, vamos que vamos. Olha, vamos voltar a falar sobre aquele assunto que nós abordamos aqui no final do nosso programa, a informação que veio no final da edição de ontem, onde indivíduos teriam entrado numa escola aqui em Santa Bárbara do Oeste, na Vila Linópolis. Eles invadiram essa escola, foi pela manhã, né, foi pela manhã e também pela madrugada e tiraram lá, levaram toda a fiação elétrica, e as aulas ficaram suspensas no dia de ontem. Depois de ser alvo de furtos no sábado e na madrugada de ontem, olha aí, a ADI Geraldo Rocha Campos, na Vila Linópolis, agora vai passar a contar com vigia, né, esse vigia vai estar das 18h30 até as 6h30, todos os dias, na madrugada, como nós dissemos, um adolescente entrou na escola municipal e tentou abrir a porta da sala com uma voadora, hein, é isso aí, com uma voadora. Tentou abrir, mas não deu muito certo, aí o que aconteceu? Não feliz com isso, ele foi lá e tirou aí a fiação. Os fios foram encontrados no chão e as portas e janelas danificadas. No sábado, a escola também foi alvo de ladrões que entraram na escola pra praticar furtos. Também eram adolescentes. As aulas, como nós dissemos, foram suspensas no dia de ontem, mas hoje o pessoal já tá aí de volta às suas atividades. Olha só a quantidade de fios, né, os caras entram lá pra furtar, levar e vender-se essa fiação, né, olha aí. É, agora a polícia tá tentando identificar através de algumas imagens, né, quem sejam aí, ó, essas pessoas envolvidas, porque não é a primeira vez, como nós comentamos aqui, e pra evitar aí novos furtos, novas ações, agora a escola passa a ter um vigia, né. Tem que botar a mão, né, tem que botar a mão nessas pessoas e fazer com que elas paguem pelo crime que cometeu, porque é um crime contra o patrimônio público. As crianças ficaram, os adolescentes ficaram, né, os alunos ficaram prejudicados nesta ocasião na escola ADI Geraldo Campos Rocha, né. Então é, é, ao contrário, né, perdão, ADI Geraldo Rocha Campos. É, isso deixa a gente até desnorteado, né, porque a criançada saiu no prejuízo, as aulas foram suspensas, e isso é um absurdo, tem que ter segurança, segurança antes que algo, é, mais grave venha ocorrendo. Olha, agora uma situação que ocorreu ontem à tarde, a, por volta das duas e meia, na avenida da, da avenida Bandeirantes, foi americana, põe imagens pra gente lá, imagens do Cláudio Mariano, é, esse rapaz aí é o que foi encontrado morto dentro do carro, olha, o carro caiu aí no Ribeirão Quilombo, na cidade americana, a queda de um veículo no Rio, é, deixou essa pessoa morta. Segundo o corpo de bombeiros, olha a força da correnteza, hein, segundo o corpo de bombeiros, a corporação foi acionada por uma pessoa que passava ali no local, olha aí, já dá pra ver lá, o carro branco, é um Gol, veículo branco, dá pra ver pelas imagens, ficou lá submerso a esse rio, né, devido às chuvas, a forte correnteza, e esse rapaz foi encontrado morto, ele estava com um cinto de segurança e foi localizado sem vida. O trabalho da, da polícia, o trabalho dos agentes do corpo de bombeiros ontem à tarde, as buscas, aliás, durante toda a tarde, até às oito horas da noite, porque haveria informação, a suspeita, de que teria mais uma pessoa junto com esse rapaz, haveria essa possibilidade, né, é, e agora as buscas, elas continuam, né, já foram retomadas hoje pela manhã, pra ver se encontra alguma outra pessoa, é, que poderia estar junto com esse rapaz. Segundo os familiares, não haveria. Olha, uma retro, é, também foi fornecida com a ajuda do DAI, de americana, o, o Edson Campos Araújo, Edson Campos Araújo, 50 anos, vítima fatal, morador da cidade americana. Olha, então, ele estava descendo a Avenida Europa, aqui em sentido Santa Bárbara americana, ao término ali da Avenida Europa, ao pegar a Avenida Bandeirantes, ele perdeu o controle, é, supostamente, pode ser, pode ser que ele perdeu o controle ali, em virtude da chuva, tal, né, a malha asfáltica estava muito, é, escorregadia, e aí ele caiu, olha só, caiu aí dentro, caiu aí, não, não tinha como ele sair do carro, ele ficou preso no, 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 no cinto de segurança, né, veja só, o carro foi lá, ó, bem as margens, ficou nas margens, mas devido aí a quantidade de água que, que tem, né, aí no, 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 no quilombo, aí aconteceu isso e acabou morrendo afogado, né. Olha, uma situação que agora o corpo dele foi levado ao IML de americana, uma perícia já está sendo feita, no local a polícia civil investiga a causa morte deste rapaz de 50 anos ontem lá na cidade americana, né, não se fala em outro assunto a não ser esse, né, um trabalho árduo, um trabalho difícil aí pro corpo de bombeiros, né, um trabalho aí de que, que requer, é, muito equilíbrio, muita atenção, né, em virtude que poderia ter, poderia ter mais uma vítima, viu, essa informação poderia ter tido mais uma vítima, é, o corpo de bombeiros continua lá no local, as buscas foram retomadas hoje pela manhã, nós estamos torcendo, torcendo pra que não tenha mais nenhuma vítima, estamos torcendo pra que essa informação seja uma informação falsa, de que teria uma suposta mais uma pessoa aí dentro do carro com esse rapaz de 50 anos que foi localizado ontem dentro desse carro ao cair aí no, é, Ribeirão Quilombo, lá em Americana, na, na Avenida Bandeirantes, né, vamos lá então, seguindo aqui, olha, um ônibus escolar que faz o transporte dos alunos da PAI aqui de Santa Bárbara do Oeste, ficou atolado ontem no bairro Cruzeiro do Sul, nós comentamos, inclusive aqui no nosso jornal, comentamos o seguinte, a falta de manutenção nas estradas rurais, nas estradas que ligam aí a região de chacras e sítios aqui de Santa Bárbara do Oeste, entre esses bairros, essas localidades, o bairro Cruzeiro do Sul, o ônibus ficou atolado e depois de, após uma hora, foi que as crianças foram retiradas deste transporte para, é, serem destinadas às suas casas, né, atenção Prefeitura, atenção Secretaria de Obras, atenção Secretaria de Governo, ô Prefeito, alerta aí para a Prefeitura, né, precisa de manutenção, fazer e jogar um cascário, ajeitar, dar uma ajeitada, antes disso, antes das fortes chuvas, esse trabalho tem que ser feito com antecedência, pode voltar para mim aqui, Laércio, esse, esse problema das estradas, né, da área rural, esses problemas aí, é, das estradas de terra aqui em Santa Bárbara do Oeste, é um trabalho que tem que ser feito com antecipação e planejamento, porque toda época quando chega aí as chuvas, aí é isso, é lama, é barro, né, os veículos ficam atolados, por que não fazer um trabalho aí, é contínuo de manutenção, colocar um bom cascalho, colocar aí, fazer um nivelamento legal, né, fazer a limpeza das manilhas, né, que estão todas entupidas aí, obstruídas nas ruas aí do, você vê lá, quando você vai no, no bairro Cruzeiro do Sul, as manilhas, elas estão todas obstruídas com terra, não se tem manutenção, e aí eu pergunto para a Secretaria de Obras, ô Secretaria de Obras, ô Secretário, ô Seu Hamilton, ô Seu, põe imagens aí, ó, para a gente mostrar, olha a situação, porque a água não tem para onde ir, não tem para onde sair, não tem para onde escoar, e aí o ônibus do transporte escolar fica assim, atolado, salve-se quem puder, né, é como eu disse, é, para as pessoas que moram nas regiões de chacras, as pessoas vão ficar ilhadas, não vão poder sair mais de suas casas quando chove, por que? se elas saem, elas ficam ali com seus veículos impossibilitados de transitarem, e aí vai ter que descer o helicóptero, a água da polícia militar, só assim elas vão poder sair de suas casas e ir para a cidade, para ir para os seus compromissos, para o trabalho, para a escola, para o médico, para o supermercado, ô Secretaria de Obras, né, chicoteada, balançada aí, porque tem que aproveitar a época de estiagem e fazer um nivelamento e uma boa manutenção nas estradas, senão vai sair, vai entrar e sair ano, vai continuar tudo a mesma coisa, tudo a mesma coisa, tudo, 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 tudo a mesma coisa, então vamos fazer aí, dar uma atenção para esse pessoal, para os moradores aqui dos bairros de área rural, tá bom? Então tá aí, tá falado. Olha, obrigado a você pelo carinho, vamos colocar aqui o nosso WhatsApp, se você tiver reclamações, pode mandar aqui, ó, reclamações, flagrantes, denúncias, etc., 997824426, tá? 997824426, você grava aí um vídeo na horizontal, assim, tá vendo? Grava aí, 30 segundos, manda para a gente aqui, manda para a gente, para a gente reproduzir aqui o nosso jornal, você pode gravar, pode narrar aí o que está acontecendo no seu bairro e nos ajudar para a gente cobrar aqui o município de Santa Bárbara do Oeste. Tamo junto, conta conosco! Ó, agora acabou, tá? Até amanhã, se Deus quiser, amanhã sextou, amanhã já é sexta? amanhã, amanhã, amanhã já é sexta, rapaz do céu, semana voou, hã? O que que é, ô Laércio? É, cadê o, você tem que pegar as vinhentinhas aí, fazer um, né? É, então, rapaz, igual diz o xaropinho, né? Mexeu com você, mexeu comigo! Tchau, pessoal, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho